Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos prosseguir com o assunto da modelagem aqui do cadeado e agora vamos fazer a chave, como eu prometi pra vocês na aula do cadeado. Lembrando que esse cadeado nós usamos a técnica de crease, que seria o reforço dos cantos ou das edges, porém esse meio, essa técnica, ela não é muito aprovada aqui no meio da computação gráfica, justamente porque ela deixa o objeto muito rígido. Então lá no final dessa aula eu vou fazer aqui uma breve revisão nesse cadeado e nós vamos deixar aqui os cantos arredondados, pra que ele fique mais realista. Então voltando aqui na nossa chave, eu quero fazer aqui uma modelagem de uma chave, só que a chave que eu quero utilizar é a chave padrão de cadeado e essas chaves aqui da referência são chaves utilizadas em fechaduras grandes, fechaduras de portas. Então pra gente poder ter uma chave que combine com esse cadeado, eu criei uma nova referência. Então temos aqui a nossa nova referência, seria essa chave aqui, que é uma chave de cadeado, inclusive está até com a marca aqui, eu não tirei ela, mas tudo bem. E nesse modelo aqui de chave, nós vamos ter aqui uma certa facilidade. Nós temos uma chave mais comum, digamos assim, a parte de superfície dela é mais simplificada. Em relação ao encaixe do cadeado, vocês vão ver aqui que o encaixe é muito parecido com aquele encaixe que nós fizemos lá na base do cadeado. Então nós temos aqui esse mesmo encaixe, a aparência dele é que acontece exatamente igual, então depois nós podemos fazer só alguns ajustes pequenos para que a chave encaixe perfeitamente aqui. Então vamos começar aqui carregando a nossa referência. Se você não sabe fazer esse tipo de referência ou contorno dentro aqui do desenho em uma imagem, você pode ir lá no nosso site e nós temos uma postagem especial falando sobre isso, que é como criar referências de objetos no Photoshop e depois nós transformamos essas referências em objetos 3D. Voltando lá no 3ds Max, a primeira coisa que eu vou fazer então é carregar a nossa referência, que não é uma imagem proporcional, mas eu posso vir aqui no meu plane e ajustar aqui a altura dele. Então vamos deixar aqui uma altura bem interessante para a gente poder trabalhar essa parte da modelagem. Vou deixar nesse ponto aqui, está bacana. Agora como eu mostrei para vocês, nós temos uma referência aqui da nossa imagem mostrando como é o contorno. Então eu já vou fazer esse contorno aqui usando até a vista front mesmo, vamos fazer aqui um plane. Esse plane aqui eu tenho que fazer na vista front, então o botão F, para poder criar um plane perfeitamente aqui. Vamos clicar sobre o botão plane e eu vou criar esse primeiro plane. Com esse primeiro plane nós vamos tirar aqui os segmentos dele, vou colocar somente dois aqui na vertical. Convertemos como é de table poly, vou puxar aqui o elemento desse plane para baixo, vamos criar aqui um clone de elemento. Juntamos essas duas edges através do bride ou a ponte e puxamos essa edge aqui pressionando o botão shift. Então já temos aqui a base da nossa chave. Uma vez feito isso, eu posso girar esse objeto aqui exatamente 90 graus. Eu vou pegar ele aqui através da ferramenta snap toggle do ângulo, vamos girar 90 graus, perfeito. Girei 90 graus, posso selecionar a borda desse objeto e puxar aqui na direção X, pressionando o botão shift e ele vai fazer esse formato aqui, ou esse efeito para a gente. Agora eu vou alongar um pouquinho a distância entre essas edges. Então vamos pegar a ferramenta select and scale, vamos marcar aqui o centro da seleção e aumentamos a distância um pouquinho, perfeito. Vamos lá na vista front agora e eu quero colocar essa referência sobre a minha imagem. Então vejam aí que ele já vai posicionar perfeitamente sobre a imagem. Vou puxar aqui até determinado ponto, mais ou menos aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos puxar o restante da nossa borda. Então eu peguei aqui toda a borda, vou trocar essa coloração aqui para ficar mais fácil um pouquinho, vamos pegar um azul escuro, agora sim. Peguei aqui a seleção de toda a borda, vou tirar somente a seleção dessa edge e vou puxar para o fundo. Tirando somente a seleção da edge não vai funcionar muito bem, então eu vou tirar mais duas seleções e puxo para o fundo agora. Veja que o efeito é esse. Unimos essas duas edges aqui através do Bride, uniu perfeitamente, seleciono a borda mais uma vez e continuo a puxar aqui pressionando o botão Shift. Então temos esse formato básico aqui. Esse formato lembra muito aquela chave virgem, quando ela não tem o código ainda feito aqui na base. Então nós pegamos a chave totalmente reta e depois nós vamos fazer o código. Voltando aqui na chave, mais uma vez eu vou fazer ela um pouco mais estreita. Então vamos lá na vista Left, botão L. Vou ajustar aqui o estreitamento dela um pouquinho mais. Aqui tá bom, tá? É só um, digamos que de olho mesmo eu vou ajustar essa largura. Lá na vista Front, mais uma vez, temos que ajustar aqui o espaçamento. Então vamos começar já a redividir a nossa chave, vou deixar ela aqui nesse ponto mais ou menos. Vou ativar aqui o sub-objeto Edge e vamos fazer aqui alguns Connects. Então vamos fazer o nosso primeiro Connects. Eu gostaria de enxergar a minha referência atrás desse objeto 3D. Então vou ativar aqui o atalho Alt-X. O atalho Alt-X deixa o meu objeto semi-transparente. Vamos ajustar aqui a distância agora. Vou deixar nessa distância aqui. Vou descer esse objeto aqui mais um pouquinho também, pra poder acompanhar o desenho da chave. Selecionamos esses polígonos aqui de baixo e aplicamos um Extrude. Então deixamos aqui no Extrude, vista Front mais uma vez e ajustamos a altura. Observem que a nossa chave já está praticamente pronta. Depois eu tenho que voltar aqui recortando essa parte aqui. Então voltando aqui na chave, até podemos na verdade fazer esse recorte aqui. Vamos selecionar esses polígonos então. Vamos ativar aqui o nosso Slice Plane. Então vamos aqui no painel Edit Geometry. Dentro do painel Edit Geometry vamos lá no botão Slice Plane. Então temos aqui o botão Slice Plane logo abaixo. Clicamos sobre o botão Slice Plane. Ele vai mostrar esse plano aqui pra gente, tá? Essa imagem aqui. E eu vou deixar ela na direção do recorte. Então posicionamos lá no local. Vista Front mais uma vez. Eu consigo ver de maneira bem detalhada a minha imagem de fundo. Então o botão F2 inclusive vai ajudar. É isso? Eu posso posicionar agora o meu Slice Plane e clicar aqui no botão Slice. E assim ele vai recortar. Vamos girar 90 graus novamente. Posicionamos aqui na frente e clicamos no Slice. E giramos mais uma vez. Vamos deixar aqui no mesmo ângulo da nossa imagem de referência. E clicamos sobre o botão Slice. E assim já temos o recorte. Botão F2 mais uma vez. Posso sair do meu Slice Plane. E começo a excluir essas superfícies aqui que estão sobrando. Então vejam aí que já temos a frente da chave. Uma vez feito isso. Alt X novamente. Pra poder visualizar o meu objeto. Com essa visualização eu já posso começar a fechar esse objeto. Então vou pegar as Eds aqui paralelas. Vamos começar por essa daqui. Depois pegamos essa Ed de baixo. Damos um Bride. Depois pegamos essas duas Eds aqui. Vamos clicar em Bride. E vocês já vão perceber que nós precisamos fazer aqui alguns recortes. Pra poder complementar essa topologia. Aqui no caso eu vou só finalizar essas duas aqui. Através do Bride. Perfeito. Aqui embaixo realmente não vai funcionar muito bem. Então vou fazer aqui um recorte. Através do botão Cut. Recortamos essa linha aqui. Veja que não funcionou. Eu vou voltar a recortar mais uma vez com o botão Cut. O atalho é Alt C. Perfeito. E agora unimos essas duas Eds aqui. Então vamos clicar em Bride. O Bride aqui não funcionou. Então vamos fazer somente em uma por vez. Agora sim. Esse Bride não funcionou porque aqui nesse canto tem um problema pequeno aqui. O que mais existe. Eu vou vir aqui e vou corrigir esse problema. Vamos remover essa Eds. E remover esse ponto de Vertex. Agora sim. Tentamos mais uma vez aqui unir essas duas Eds. Agora sim. Funcionou perfeitamente. Vou fazer esse alinhamento aqui dessa parte da frente. Para ficar bem certinho. E veja que ali no final ainda tem algum defeitinho acontecendo aqui. Então vou dar um zoom aqui bem grande para a gente ver. Observe que aqui nós temos um pequeno erro acontecendo aqui na malha. Isso acontece muito quando nós utilizamos a ferramenta de recorte. Mas aí é só voltar e fazer essas correções. Aqui vocês vão perceber que nós temos uma Edge. Deveria ter no caso aqui uma Edge para poder fazer a conexão até o final. Eu vou fazer aqui um Connect manual. Então pego aqui essas Eds. Damos um Connect. Ajusto a altura. E agora eu faço o Bride aqui. Ou vou tampar simplesmente esse buraco. Então veja que tampamos. Mas ainda assim acontece um erro. Então eu tenho que estudar aqui o que está acontecendo. Aqui abaixo. Quando eu selecionei essas Eds. Acabou selecionando aqui embaixo também. Então vamos fazer aqui novamente. Um Bride. Agora sim uniu perfeitamente. Como eu fiz alguns recortes na malha. Acaba gerando alguns errinhos. Como eu mostrei agora. Sobre os vértices. Então eu vou selecionar todos os vértices do meu modelo. E vou clicar aqui sobre o botão Valde. E assim. Se houver algum vértice. Solto ele vai soldar. Aqui eu também tenho que concluir essa topologia. Então faço aqui mais uma vez. A seleção das minhas Eds. Dou um Connect. Ajusto a altura. E finalmente seleciono as duas Eds aqui. E damos mais um Connect. Esse modelo aqui. Seria o nosso modelo primitivo. O nosso modelo base. Agora nós temos que começar a reforçar esse modelo. Então vou aplicar aqui o TurboSmooth. Para a gente ver como que está ficando a superfície. Quando eu aplico o TurboSmooth. Eu não consigo ver possíveis erros aqui na nossa malha. Vou inclusive isolar esse objeto aqui. Para a gente poder ver como que está ficando. Essa parte do fundo aqui. Eu posso removê-la. Então vamos já remover de uma vez. Esses polígonos do fundo. TurboSmooth mais uma vez. E aparentemente a topologia está ok. Não tem muitos erros aqui acontecendo não. Tudo que nós temos que fazer agora. É começar a reforçar esses cantos. Ou essas Eds. Para a gente poder reforçar as Eds. Eu vou começar por essa Ed aqui. Vamos dar um Ring. Um Connect. Aí esse Connect. Eu vou mover essa Ed aqui mais para o fundo. Isso aqui vai criar uma suavização. Justamente como acontece lá na nossa imagem de referência. Nós vamos ver aqui de perto. Veja que nós temos aqui uma espécie de suavização. Vamos voltar lá no modelo agora. Nessa parte do modelo aqui. Eu vou aplicar o Ring. Um Connect. Com dois segmentos. E vamos aumentar o espaçamento através do Pinch. Vou deixar aqui mais ou menos em 75. 76. Aplicamos o TurboSmooth. E já melhorou essa parte aqui. Continuando aqui sobre a chave. Agora eu vou reforçar esses outros cantos. Então vamos dar aqui um Ring. Um Connect. Com dois segmentos da mesma forma que o anterior. E aplicamos o TurboSmooth mais uma vez. Veja que já reforçou aqui também. E vou continuar fazendo esse mesmo procedimento. Então vamos aqui acima. Vamos aplicar aqui um Ring. Um Connect com dois segmentos. Mais uma vez um Ring aqui abaixo. Vamos dar um Connect com dois segmentos. E vamos aumentar o espaçamento. Olha que bacana que está ficando agora. Aplico mais uma vez o TurboSmooth. Já melhorou bastante aqui o nosso modelo. Voltando aqui no Edit Edge. Vamos fazer aqui agora um novo Ring. Um Connect. Dois segmentos. Vou deixar aqui o espaçamento bem parecido com essa parte aqui de cima. Então temos um espaçamento bem idêntico. E aplicamos o TurboSmooth mais uma vez. Se observarem agora. Nós já temos o formato da chave. Só que temos que só detalhar aqui agora. Essa parte onde nós temos os dentes. Ou o segredo da chave. Então botão F4. Vamos utilizar agora uma ferramenta que é um pouquinho mais dinâmica. Que seria a nossa ferramenta Shift Loop. Para poder visualizar o Shift Loop aqui. Eu vou adicionar o Edit Poly. O próprio painel do Graphite Modeling já adicionou aqui para mim um Edit Poly. Acima do meu TurboSmooth. Para eu poder editar. Eu vou inclusive excluir esse TurboSmooth aqui. Depois eu adiciono um novo. Vamos dar aqui um Convert to Edit Table Poly. E eu volto editando aqui agora sobre o nosso botão Shift Loop. O botão Shift Loop ele cria cortes aqui mais precisos. Como vocês podem ver aí. Bem mais rápido. Então lá na vista front. Botão F. Alt X novamente. E eu vou vir recortando aqui sobre essa parte onde nós temos os segredos. Então vamos fazer aqui um recorte no início. Mais um recorte aqui. Mais um. E observe que eu vou sempre acompanhando essa parte de baixo aqui. Onde seriam os dentes do segredo. Aqui o recorte já está bem fora do alinhamento. Então eu vou fazer um alinhamento manual dele. Vamos deixar aqui esse alinhamento. Vou fazer aqui o alinhamento também. Vamos alinhar aqui no eixo X. Faço mais um alinhamento. No eixo X mais uma vez. E faço mais um alinhamento aqui no eixo X. Então já temos aqui todos esses alinhamentos. Continuo agora a utilizar a minha ferramenta Shift Loop. Vou puxar essa Edge aqui para o final de uma vez. Vamos lá em Shift Loop. E eu vou continuar recortando aqui na parte do segredo. Muito bem. Recortamos toda essa parte. Vou fazer aqui um ajuste rapidinho. Beleza. Agora selecionamos essas Edge. Eu vou puxar elas aqui para cima. Para poder acompanhar aqui esse movimento aqui do segredo da chave. Então vamos deixar aqui mais ou menos na mesma aparência. Aqui está bacana. Aqui nesse ponto eu já posso puxar um pouquinho para cima. Temos aqui agora o segredo da chave. Porém, se eu aplico um Turbo Smooth. Vocês vão ver que ela vai deformar. Então eu tenho que reforçar essa parte do segredo também. Então vamos pegar aqui todas essas Edge. Lá na vista Front para ficar mais fácil. Vou pegar todas elas. Através da seleção. Damos aqui um Looping. Para poder selecionar em volta de todo o modelo. E aplicamos um Chamfer. Então o Chamfer, o que ele vai fazer aqui é simplesmente um reforço. Aplicamos o Chamfer. Vamos ver como está ficando aqui agora. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. Ops. Vamos aplicar o Turbo Smooth. Com o Turbo Smooth, eu consigo perceber agora que a chave já tem uma aparência que eu quero. Já temos aqui o que seria o segredo da chave. Esse finalzinho aqui, ele está bem torto, bem fora do que eu gostaria. Então vou voltar aqui também a editar ele. Vamos pegar a ferramenta Shift Loop mais uma vez. Vou adicionar aqui um Connect no final. Vamos fazer um Connect aqui abaixo também. E essa Edge aqui, ou esses pontos de vértices, eu vou ajustar aqui uma leve curva neles. Então vamos pegar aqui. Vamos puxar aqui um pouquinho para trás. Aqui um pouquinho para o alto. E aqui eu vou fazer uma leve curva. Ativamos o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam aí que já vai ficar bem mais interessante. Aqui ao lado, eu posso deixar os pontos de vértices um pouquinho mais próximos. Para poder reforçar mais essa quina aqui. Vou deixar mais próximos. Ativo o Turbo Smooth. E aqui está bom. Já ficou bem mais interessante. Agora nós temos que fazer aqui o corpo da chave. Essa parte aqui onde nós seguramos. Então essa parte aqui, ela não é difícil, tá? Só temos que pensar topologicamente como fechar tudo isso aqui em volta. Então eu gostaria de primeiro fazer esse modelo individual. E depois unir ele à minha parte ali do segredo. Então vamos fazer aqui através de um Plane. Eu vou pegar um Plane simples. Vou criar um Plane aqui em torno desse modelo. Veja que eu vou deixar um Plane mais ou menos nessa direção. Alt X para a gente poder ver o que está acontecendo. Vou deixar aqui um segmento somente nas duas propriedades. Então nós convertemos esse Plane com um Edit Poly. Para poder editá-lo agora. E vamos começar a posicioná-lo acima aqui. Dessa parte da nossa referência. Então eu vou posicionar nessa parte. Fazemos aqui um Connect. E puxamos aqui para o fundo. Veja que ele já começa a tomar a forma. Fazemos aqui um novo Connect. E puxamos esses dois pontos de vértices para o fundo. E veja que já temos aqui um pré-formato, digamos assim, da nossa chave. Com esse pré-formato, eu vou só fazer aqui alguns pequenos ajustes agora. Vamos pegar aqui esses dois pontos de vértices. E vamos jogar um pouquinho para trás. Vou fazer aqui um Connect. Nessa parte central. E com esse Connect, seleciono todo o meu modelo. E aplico um Inset. Veja aí que o Inset vai reforçar os cantos do nosso objeto. Feito isso, eu vou continuar aqui a subdividir esse modelo. Então vamos fazer aqui um Chamfer, por exemplo. Um Chamfer. Acredito que aqui já esteja bom. Fazemos um novo Connect. Bem nessa parte aqui do centro. Fazemos um novo Connect acima, através de um Ring. E um Connect também. Vou deixar esse espaçamento aqui onde eu vou fazer o buraco. E aqui abaixo, damos um novo Connect. Perfeito. Até aqui já temos aqui um bom resultado. Agora eu tenho que pensar como ligar topologicamente esses dois modelos. Se vocês observarem aqui nessa primeira parte, que seria a parte do segredo. Eu tenho um buraco, certo? E esse buraco aqui, ele tem 40 Eds. Significa que eu tenho que ter, nesse objeto que vai receber o segredo, eu tenho que ter um total de 40 Eds. Então para a gente poder ver isso, na prática aqui, eu vou fazer aqui. Vou aplicar um modificador Shell a esse objeto. Vamos lá no modificador Shell. Antes de aplicar o modificador Shell, inclusive eu já vou fazer aquele buraco que nós temos na peça. Para poder facilitar a nossa modelagem. Então vamos vir aqui na parte que seria o buraco. Vamos ajustar pela vista front. Vou ajustar aqui mais ou menos. Aqui está bom. Selecionamos esse polígono. E aplicamos um Inset. Apliquei um Inset, eu posso remover essas Eds. Através do botão Ctrl Remove. Selecionamos esse polígono. E aplicamos aqui um Dio Poly, lá da nossa ferramenta Graph Modeling. Aplicamos o Dio Poly, reduzimos o escalonamento. E posicionamos. Simplesmente isso. Vejam que o alinhamento aqui do Dio Poly não funciona muito bem. Então vou fazer aqui o alinhamento manual. Agora sim está melhor. E só reforçamos a borda através de um Inset. Então inserimos aqui a malha ou um polígono. Vou reforçar mais uma vez. Perfeito. Removemos agora esse polígono ou essa face. E finalmente aplicamos o Shell. E o Shell vai fazer essa duplicação aqui da malha, da superfície. Agora que nós já temos essa malha, eu tenho que pensar, como eu falei para vocês, como que eu vou conectar esses dois objetos. Para poder conectar, vamos primeiramente adicionar aqui um modificador Edit Poly a esse objeto. Vamos fechar aqui o painel do Graphic Modeling também, para poder ter mais espaço. Vamos lá na vista front. Vou ajustar a altura final aqui, que seria a altura do encaixe. Vamos pensar em mais ou menos algo desse tipo. Aqui inclusive eu vou deixar mais baixo mesmo. E vou fazer mais divisões aqui nessa superfície. Antes de fazer essas divisões, eu já quero fazer aqui o nosso primeiro buraco, digamos assim, a nossa primeira cavidade. Nessa primeira cavidade aqui, se vocês observarem, nós temos somente uma quantidade de 6 Edds, contra 40 Edds que nós temos para conectar. Então vamos ver aqui no total. Eu vou excluir esse Turbo Smooth também, para a gente já poder deixar o objeto livre para poder conectar. E agora, como eu falei para vocês, nós temos que pensar em como conectar esses dois objetos. Para que nós possamos conectar esses objetos de uma forma mais eficiente, eu vou redividir a malha dele. Então, primeiro, eu vou fazer aqui um reforço. Para poder fazer esse reforço, nós vimos na aula anterior que nós podemos usar a ferramenta Crease. Eu vou deixar aqui o Crease habilitado, nas duas Edds aqui. Aqui também, na parte do buraco. Habilitamos o Crease. Vamos acionar agora o modificador Turbo Smooth, que vai subdividir. E agora eu tenho um buraco aqui com mais saídas, mais Edds. Só que eu ainda não sei a quantidade de Edds que esse buraco tem. Então, eu tenho que adicionar o modificador Edit Poly. Seleciono a borda. E vejam que o buraco tem aqui uma quantidade de 12 Edds. Então, eu tenho que adicionar mais uma vez o Turbo Smooth. Vamos lá no Turbo Smooth e colocamos duas interações. Vamos voltar no Edit Poly e conferimos quantas Edds que nós temos. Agora eu tenho 24 Edds contra 40 aqui da nossa fechadura, do segredo da fechadura. E vejam que o buraco tem aqui da nossa fechadura, do segredo 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 da nossa fechadura. Legenda Adriana Zanotto